Já esse videocassete aqui, o problema dele é... parece que ele liga e desliga, alguma coisa assim, tá? Vamos verificar aqui. Tem um plugzinho, plugzinho original. É, ó, cês viram? Ele liga e desliga. Deixa eu ver se... Nada. Tá, vamos dar uma olhada. Videocassete realmente é uma coisa que eu não mexo, tá? Eu não... Eu até estudei uma época videocassete, mas acabei não me interessando muito, tá? Pelo tipo de aparelho, até mesmo porque ele tem muitas partes mecânicas. E é uma coisa que é bem difícil de conseguir peça, enfim. É uma coisa que não é muito produtiva, acabei não me interessando na época. Mas tem algumas noções, vamos abrir. Vamos dar uma olhada na fonte. Talvez tenha alguma proteção acionando, né? Não acredito muito. Mesmo que o motor estivesse pesado, ele deveria... Não sei, esse videocassete... Tem alguns videocassetes que quando o motor tá pesado, alguma coisa, ele identifica na tela. Não sei se é o caso desse, né? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir, vamos abrir, vamos fazer uma inspeção visual por enquanto, tá bom? Mas, ó, bem bacana, ó. Muito bonito, com os adesivos. Eu... Eu não sei, tem muita pessoa que acha frescura, mas eu adoro esses adesivos, cara. Adoro, adoro. Simplesmente acho um charme. Até mesmo porque, conforme eu falei, eu sou muito de guardar a história dos aparelhos, né? Então, o adesivo sempre conta as histórias do aparelho, né? As características, o que ele tinha de bom na época, que ele mostrava as propagandas, né? Bem bacana. Mas vamos abrir esse vídeo aqui e vamos ver se a gente consegue identificar inicialmente. Coisa tá estranha, viu? Essa aqui é a fonte do aparelho. Ele tem esse circuito integrado. Que tá... Parece que tá ok, né? Ele tem esse... Deixa eu pegar aqui um pincel. Acho que eu não vou ter o pincel, mano. Tá aqui. Ó. Tem esse... Fotocoplador que tá escuro. Parece que alguma coisa chamuscou aqui, né? Olha como que tá escuro. Será que é sujeira só? Ele tem um óleo aqui, ó. Ai, meu Jesus. Amado. O que a gente faz pra merecer, né? É isso. Tem um óleo aqui, cara. Será que jogaram? Capacitor não parece, não. E também tem muito óleo. Tem óleo aqui em cima. E esses capacitores tão estranhos, cara. E esses capacitores tão estranhos, cara. Olha. Tá vendo em cima como ele tá bem... Ele tá... Alguma coisa branca aqui, ó. Esse também. Esse aqui, ó. Parece que ele foi raspado em cima, né? Ah, não. É um... É um 77W alguma coisa que tá escrito. Não tá raspado, não. Tá bem sujo. Sujo de óleo. Tá muito sujo. Parece um capacitor que a gente ia ter explodido. É um WD, né? Que não tem resistência, nada. Mas tá muito sujo. Você não tem noção. Olha, ele tá brilhando. Ó. Tá brilhando. Esses capacitores... Capacitor isso aqui? É. Tem esses capacitorzinhos aqui, ó. Estão bem enegrecidos, né? Mas até aí... Tem um outro aqui que também tá. Tá bem ruim a coisa. Esse lado parece que não. Vai ter que ter um... Vai ter que fazer algum carinho aqui nesse circuito. Vamos ter que tirar essa placa daqui que vai dar um trampo. Tem que desoldar aqui em cima. Eu acredito que se a gente limpar... Vou trocar esses... Pelo menos esses dois aqui, ó. Talvez trocar esses daqui. Talvez fazer um recapzinho nessa fonte, viu? Esses daqui eu acho que não precisa. Tem a ponte retificadora. A gente vai ter que testar aqui a retificadora. Acho que é a retificadora esse aí. Testar esses caras aqui, né? Não sei se eu tô meio desconfiado desse cerceizinho aqui, cara. São B.O., viu? Bom, eu vou tentar remover essa placa daí. Vamos fazer alguns testes nela. Parece que essa placa já foi removida, cara. Isso dá medo, tá? Isso dá medo. Às vezes alguém já tentou consertar, não conseguiu. Às vezes não conseguiu porque tava impossível. Às vezes fez meleca, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma tentativa, tá? A gente não desiste assim tão fácil. Nossa, turma. Olha como é que tá por esse lado aqui. O negócio foi completamente mexido, cara. Foi tudo ressoldado. Nossa, cara. A pessoa tentou consertar isso aqui, ressoldando e jogando WD. Só pode. Nem pra consertar tentando fazer um recap, né? Será que... Ah, esse lado pelo menos tá seco. Parece que tem um verniz. Nossa, tá ruim a coisa aqui, tá? Bom, eu vou começar testando esses diodos. Primeira coisa, testar os diodos. O fotocoplador, pelo menos o original ainda, né? Tem esse circuito integrado aqui, que eu não sei. Eu acho que o circuito integrado deve tá bom. Porque ele esboça uma reação. Mas não é certeza também, né? Nossa, aí. Tem chave de fenda passada aqui, ó. Ou ferro de solda, né? Às vezes a pessoa faz muita força. Ferro de solda não é pra fazer força, tá, turma? Ele põe um pouquinho de pressão, mas não é muito. Porque às vezes aí escapa, ó. Aí fica tudo riscado depois. Bom, deixa eu testar o semicondutor. Primeira coisa, testar o semicondutor. Esse chaveador aqui. De repente tirar o capacitor aí pra ver como é que ele tá. E aí aqui a gente vai ter que fazer uma limpeza bem grande. Tirar esse cara daqui. Quem acompanha o canal já viu, né? Que esses WD aí é terrível. Bom, vamos lá. Eu preciso mostrar isso aqui, cara. Dá uma olhada nessas trilhas, mano. Tá tudo arregaçado. Olha essa solda aqui, mano. Olha isso. Nossa, mexeram, mexeram legal. Pelo menos isso aqui tá na posição certa já. Já é um bom começo, tá? Olha isso. Nossa senhora, meu Deus do céu. O técnico, o suposto técnico, deve ter passado sufoco aqui, viu? Olha isso. Resoldou aqui. Tudo bem, vai. Ficou bolota, mas tudo bem. Cara, tá muito ruim. Ó, fiz a desmontagem aqui de várias coisas aqui pra limpar. Ficou limpinho. Eu tô ach... Eu não sei. Eu realmente tô com dúvida. Pode ser capacitora aquela meleca. Aqui também, ó. Limpinho. Aqui, eu falei que ia mexer, mas sinceramente, não vai dar pra melhorar muito. Eu vou deixar assim mesmo, tá? A solda... Eu refiz essa aqui. Mas não vai ter muito o que fazer aqui, não. Eu tô achando que esse indutor nem é daqui, viu? Ó, se a gente olhar bem aqui, ó. Ó como que ele tá reemendado ali. Tá vendo? Ele tá voando. E fizeram com cobre, pedacinho de cobre. Emendaram... Deixa eu ver se conseguiu enganar melhor. Emendaram ali, ó. Pra chegar no furinho, tá vendo? Mas... De fato, isso aqui não é crítico, tá? Seria interessante se eu tivesse o original. Mas não é crítico, né? Bom, eu vou... Os capacitors estão aqui. O único capacitor que eu achei meio zoadão é esse aqui, ó. Até parece que ele vazou, tá vendo? Tá bem feio. Ó como que ele tá aqui nas beiradas. As beiradinhas dele tá bem sujo, ó. Tá vendo? Esse aqui eu acho que vazou. Mas aquilo era muita sujeira pra um nanico desse. Pode ser que os outros tenham vazado. Duvido muito, cara. Não tá sujo aqui, ó. Só se faz tempo. Mas ele ia ficar sujo aqui também. Mas ó, tão todos bons. Visualmente bons, né? Visualmente. Esse aqui tá sujo aqui em cima, mas... É alguma coisa que caiu. Não tem como subir o eletrólito lá pra cima, né? Os outros estão aparentemente legais. Mas eu vou fazer um recap. Se não tá zoado, né? Os outros... Pode ser que estejam também. Não dá pra ter certeza se vazou ou não. Estão bem feios. Se aquilo for o eletrólito, com certeza algum desses aqui também vazou junto, né? Eu anotei aqui, né? Os capacitores. E agora eu vou começar a montar. E vamos ver aí. Eu já testei. Eu desmontei já, né? Porque eu já testei os semicondutores. Tão legais. Esse aqui também parece que tá bom. Não parece que tá ruim, não. Eu vou montar. Eu vou montar e vamos ver a reação, tá? Capacitores substituídos. Placa no lugar. Vamos fazer um teste, tá? Parece que piorou, né? Piorou. Piorou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos ver aqui. Dá uma olhada. O que pode ser? Quatro pontos quarenta e sete ou c dez. Vou conferir mais uma vez, né? Esqueci o fusível, turma. Esqueci o fusível. Não ia ligar mesmo, né? Vamos lá. Aí. Aí. Sem o fusível eu não ia andar mesmo, né? Bom, se tiver algum problema pra rodar a fita... Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Se tiver algum problema de rodar a fita, até posso voltar. A gente pode tentar fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer muito, tá? Mas eu acredito que... Pelo menos essa parte aqui que o propitário pediu pra verificar, né? Já tá legal. Era capacitor mesmo, hein? Não tem nenhuma fita por aqui. Bom, se eu não voltar é porque deu certo, tá, turma? É um vídeo simplesinho. A gente conseguiu consertar fazendo um recap, né? Bom, eu fiz também algumas verificações ali. E é isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem simplesinho, mas diferente aqui no canal, tá bom? Valeu, turma. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.